O meu setup de sonho Já acabou? Não, não é tão apetecível Aquele lag de carne Este gajo foi puras reacts tudo Pois falta mostrar o setup Os amongas ali Ele não vai mostrar o setup setup Ah, ele tem tipo um estúdio Cabrão mano Obvio Já sabia Ai está muito bom Acho que sabia mesmo MUITO BOOM Ok Deixa ver O setup do homem Todos temos um espaço especial Ui isto vai ser em formato Em formato de comentário Já vi que está na parede Um espaço onde passámos bastante tempo do nosso dia Ou pelo menos onde passámos o nosso tempo livre Eu não quero um espaço qualquer Eu quero um fucking espaço Porque vai ser ali, nesse espaço, onde vou transformar sonhos em metas e traçar objetivos Estão preparados? Este é o meu estúdio Estão preparados? Este é o meu estúdio O que é o meu estúdio? O que é? 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 O primeiro lugar é de LG E tem aqui o subwoofer também Faz parte da TV Temos esse imóvel, com os leds por dentro Depois temos aqui Onde? Para calhar o Conata Boas Ti, mando-te a primeira uma música de um amigo Curtia muito que reagisses e desces um feedback Eu vou trabalhar Temos aqui a nova cadeira da Secret Lab Desde já Muito obrigado à Secret Lab A ofereceram uma cadeira Branquinha meu, ainda por cima agora eles tipo mano, dão-se a atualizar isto agora, vê tem aqui uma chapita com um ferrinho qualidade, mano, Jesus isto é muito top, depois eles meteram estas cenas aqui, por acaso estas cadeiras destes gajos são muito fixos, são, que tiras e podes limpar e voltas a encaixar, temos aqui o teclado sem fio temos o rato sem fio isso é uma cena que eu por acaso não curto nada ratos sem fios e teclados sem fios atrofia-me, bue eu por acaso era muito gajo de usar cenas wireless, há muitos anos que usava cenas wireless, quando era mais chaval e depois deixei de usar porque, mano é tão chato vocês estarem a jogar e ficarem sem bateria nas merdas, meu eu só uso fones wireless e mesmo assim é chato para caralho quando eles ficam sem bateria, meu fones também são sem fios, mas é preciso ligar um fio ao XLR, porque eu preciso ouvir a minha voz e saber o que é que eu estou a fazer, etc durante a live, temos 3 monitores aqui, todos de 28 polegadas este é 240 Hz, este é 60 60 e 60 também lá em cima, também não sei quantas polegadas é o de cima mas acho que é 55 aquele homem tem 3,30 temos aqui a câmera, para fazer a live temos aqui o microfone e agora, vamos para a melhor parte temos aqui quantas, quantas, este também foi, compa que é que é o f***ing PC, meu meu Deus, meu Jesus o que é isto? vocês não têm deção? vocês não... pois, puto, é isso que eu estou tentando... isto tem duas gráficas em SLI, é isso? quantas gráficas é que este gajo tem no computador? são duas gráficas em SLI? aqui uma 3080 temos outra 3080 temos aqui a motherboard, temos 64GB de RAM, em princípio não sei se no futuro vou colocar ok, são duas 3080 em SLI mais 64, temos aqui a fonte watercooler está altamente excelente trabalho, ok, estou a perceber então basicamente ele tem duas 3080 ligadas em SLI tem a fonte de lado e isto é watercooling mas pronto, eu vou deixar as specs do PC todas na descrição se vocês quiserem ver e agora, vamos aqui para as minhas partilheiras sim, isso até nem é muito, imagina a minha gráfica custou 1500 tipo, não é muito em gráficas duas 3080 não é uma coisa assim de nada por aí à lei aliás, o Lyric tinha para aí 3 na altura, já foi à web antes na altura, quando lhe fizeram o PC dele, o gajo tinha o gajo tinha tipo, acho que eram 3,380 na altura, ligadas ao meu PC em SLI, era uma estupidez não fazia sentido sequer foi logo na altura em que as 1080s saíram mas está bem da fixe o design do computador na parede está bem da fixe isto é possível já tinha visto isto ser feito mas é muito fixe pá, mas é uma ideia boeda bacana por acaso e em termos de de aquecimento se calhar deve ajudar a boé tipo, o PC deve estar a boé fresco sempre e só o facto de ser watercooling e estar numa parede ajuda bastante portanto, foi boa ideia então, se vocês quiserem ver e agora vamos aqui para as minhas parteleiras mas eu pessoalmente se quisesse mesmo exagerar eu metia duas 30.90 eu punha duas 30.90 se quisesse mesmo exagerar se vocês quiserem ver e agora vamos aqui para as minhas parteleiras estão caras isto ainda falta-me colocar melhor dito porque isto foi tudo arrumado hoje, já aparece mas temos aqui as minhas lentes estabilizador temos aqui a caneca de Chernobyl caneca do Dubai temos aqui a Rubik's Cube temos uma Snipermunt mano, uma Snipermunt por acaso o Miller tem um ganho na setup o Miller tem um setup é da fiche o Miller tem a mesma gráfica que eu é uma 30.90 é uma exotac muito, muito fixe temos aqui a placa a placa mas o pó o pó é entrar entra para qualquer lado vocês têm que limpar não é fredido o pó o pó vai sempre entrar em qualquer sítio baralhos de cartas que são baralhos de tipo de coleção temos aqui as matrículas do Onda Concerto temos aqui pronto cenas que têm a ver com com a câmera microfones ND filters etc olha, temos aqui um preserva da Monster oh meu Deus top colocamos o chão em carpete colocamos as fitas LED assim no chão são três três fitas que fazem assim que vão para lá o design do estúdio está bueda fixe acho que isto é o meu setup de sonho vai ser o meu cantinho ou seja, quando vocês entram não estranham está tipo um design bué apelativo acho que está mesmo muito fixe já não sai daqui só para dormir para dormir posso dormir ali é sozinho mesmo giro pá bom então já quero agradecer a quem me acompanha estes anos todos foram dois sonhos que eu realizei foi o estúdio e a minha casinha o estúdio feito ao promenor tal como eu queria o Jami tem vida feita e se eu consigo vocês também conseguem vocês têm que se dedicar a algo que vocês gostam e se alguém disser que vocês não são capazes usem isso com motivação para vocês mostrarem que vocês realmente conseguem por isso vamos voltar ao grind vamos voltar com as livestreams a ver se o Toyota Supra bate aí à porta por isso let's fucking go pronto está bem sim senhor parabéns ao Jami feliz por ele ele é grande gajo para caso o Jami desta malta toda do Youtube é dos poucos gajos que pá sempre que me vê cumprimenta-me sempre com um grande sorriso é sempre um grande bacana portanto ele me merece mesmo é um gajo boé tranquilo boé tranquilo mesmo boé tranquilo mesmo não